Costumava ter uma calçada ali, agora a gente vai ter que achar ela Estamos tentando ir para Circuit City e comprar o eletron Ah, eu posso fazer o anjinho Vou botar o nome da gente aqui pra falar o dia todo Minha calça molha, eu não vou sentar Aqui a calçada, é, passaram pessoas Não, não vou conseguir fazer meu nome assim Ah, a criatividade da pessoa Vamos ver o nome do Eder Olha o cofre do Eder Nossa, velho Colocou a bufa Geladinha, Eder? Não, atira Toma É, tô vendo Pede, hein? Não, não, para Virou guerra Toma 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 Chega, 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 peraí, peraí, peraí É bom ser só o cameraman às vezes Parei já Chega, porra Ai, Eder, comi, né? Empresta as luvas pra ele Pega aí pra esquentar Não, não é pra jogar, hein? Mas vai mexendo os dedos porque vai doer Que hora vai ser o negócio do... do Michel, velho? O que que tem do Michel? Me pediu o aluno emprestado Ah, ele é de 15, parece que a luz aqui tá Vamos pra piscina? Caralho, você tá liso Ele tá congelado Bom, apesar que o lago não tá mais congelado Sabia? O lago É, o lago não tá congelado hoje Como assim? Ele descongelou ontem, anteontem e não conseguiu congelar Não ficou tão frio Apesar da neve Nossa, é muito difícil dar nessa neve aqui Campo de vôlei Hã? Vôlei na neve Vamos Vamos Não, vamos não Ah, vamos, hein? Tá doendo, vai no meio dele Muito Pode dar vôlei na neve aqui Você quer tentar, Lucia? O quê? Fazer a gente na neve? Tá bonitinho Tinha que você é num lugar Você deita assim e não fica assim Vai 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 Eu? Segura, não, segura que eu posso Ah, tá Tô gravando Ai, quase que eu escorrei, gente Vai lá Ó, segurei Nossa, minha calça tá cheia de neve Opa Tem que deitar sem fazer marca Como assim? Tipo, cair assim, ó Pof Na grama Não Não Ah, tá furo Chega, chega Já tá bom Ah, que massa, velho Não sei se dá pra ver direito no vídeo seu hoje O que é isso, Eden? Tá queimando os dedos, tem noção É, você só ficou um pouquinho cheio de areia Chega de gravar que meus dedos estão congelando Ó a sua bunda É Costumava ter uma piscina, exatamente ali O bom é a alegria do brasileiro, né, né Ainda mais do cara de Pernambuco, né, né Tá bom, vai, vai, vai Peguei na areia, fiz lavaceiro